O rapaz é um japonês que eu conheço há muitos anos e ele vive de cigarro clandestino, tá? E ele tá muito preocupado, ele falou até pra mim, ó Sandra, semana que vem eu já não vou ter mais mercadoria e nem o fornecedor falou que não vai poder mais me passar nada, vai ficar muito difícil porque nada tá mais entrando pela fronteira e nada vai mais sair da fronteira do Brasil pros países, tá? Porque devido ao escândalo que houve agora, tá? Baixou o exército lá, disse que não para de vir em caça, tá? Que toda extensão de fronteira tá tudo fechado, tá? E ele falou, você sempre me falou sobre intervenção e eu não queria acreditar, mas agora eu acredito porque eles me falaram. E eu vi o vídeo de gente do exército acampando lá em fronteira. Ele falou, eu vou ver se eu consigo que ele me mande esse vídeo e eu vou mandar pra você, pra você ver. Agora, se você quiser falar lá na sala, pode falar, Paulo, e se quiser falar meu nome, pode falar, porque eu não tô falando mentira nenhuma, tá? Não tenho porquê de ficar me escondendo, porque a intervenção é um interesse meu patriótico, como é um interesse seu e de todos que estão envolvidos nesse movimento de libertação do Brasil, tá? E chegando esse vídeo, se ele me mandar realmente conseguir esse vídeo, com toda certeza eu tô repassando pra você.